Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o Rafa Sarfujo, trago mais um vídeo pra vocês Hoje eu trago um vídeo de troll Sabe o que a gente vai fazer? Sabe aquela estátua que tem no domínio do destino? A gente vai cair lá, pegar o baúzinho que tem lá, subir lá em cima, quebrar as construções E... é, a gente não vai fazer... A gente só vai ficar lá em cima e ver se alguém acha gente E se ela achar, fazer amizade Então é isso galera Espero que vocês gostem Já mete seu dedo no like Que ajuda demais Então... E se inscreve que a gente está quase chegando aos 40 É, se não quando você faz esse vídeo a gente não chegou nos 40, né? Então... Dá força aí Dá força aí, please Bora pro vídeo Se eu não consegui gravar esse vídeo, o que que eu gravo? Será que eles iam gostar de reacts a pessoas dando rage? Não sei... Não sei... Então galera Já estamos aqui De volta De boas aqui Já no ônibus de batalha Então bora cair parques agradáveis Bora trollar todo mundo E ver se ninguém viaja Eu tenho certeza que não vai dar errado Por causa que... Porque tipo... Muita pessoa caiu nesse... No parque agradável Que agora virou o domínio da destina Todo mundo põe F no chat Nos comentários Põe F Parque agradável É o drop Onde eu e o João caia nas antigas Quando você vê os nossos vídeos antigos Sempre A gente caiu em parque agradável Pode ver Para entrar no canal E ir lá nos vídeos Por últimos E você vê As pessoas estão tudo interessadas De pegar a arma do Doutor Destino Que bom É o menino Eu não tô O que eu quero fazer É trollar todo mundo Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Não se viu O que? O que? O cara não vê Olha Como que eu quero ver? não viu a não saber que isso aí não ia dar errada as pessoas são muito cegas ah não bote não bote não bote não bote não se ele acertar um tiro em mim vou pegar uma galera não teve o que fazer a vontade de brincadeira ah não aquele capanga acabou com tudo então só bora pra mais uma partida daqui com vocês ahn esse vídeo a gente trolou muita pessoa mas o capanga viu a gente e aí a gente teve que sair e matar ele e aí deu um probleminha mas dessa vez o capanga não vai ver ok essa trol é muito fácil de fazer só se você tem usa uma pega uma picareta aqui tipo seja que nem essa e fica lá se você tiver uma arma de preferência fica atirando mais ou se você tem aqueles de jogar garrafa ou da bolinha de basquete fica fazendo isso eu não tenho então vou ficar lá parado vamos ver se alguém vê vai ser mais engraçado ver os cara passando reto tentei fazer amizade com aquela ali para subir lá mas era para ela ela parecia ser um bote tentei fazer um bote ó uma escultura tá caindo lá ela trai hard parece não tô vendo tanta pessoa cair aqui não aí pronto os cara já estão tretando aquela casa ali é o cara da lugar da treta e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara tá trisando ali ó e aí e aí o cara sobrou ali e aí e aí o cara tá ali ó Tem um capanga brava ali Tem mais uma pessoa ali A Gull Trooper A Gull Trooper ali, ó Como ela não viu Como ela não viu Como ela não viu Mano, mano, mano Mano, mano Tá de brincadeira Como ela não viu Ela até subiu aqui Não sei como que as pessoas não enxergam Os caras vão tretar ali, ó O outro destino tá ali Aí tem outro que vai entrar na briga ali, ó A Gull Trooper ali Tá de brincadeira Entrou um cara ali, também tem cara ali ó, matou, mano essa tron é muito fácil de fazer O que a gente tem que fazer é sobreviver o máximo de tempo e não deixar uma dessas pessoas nos matarem Os problemas são desde... Ah, bora Ah, bora Ok, a gente morreu Mas ok, então bora pra mais uma partida Então galera, já estamos aqui de novo, é muito fácil de fazer essa trollagem Então se você é criador de conteúdo, faz essa trollagem, é muito fácil, essa vai ser a última partidinha do vídeo Vocês viram, ela conseguiu me acertar, mas se eu acertasse ela morreu junto comigo Mas ele estava muito mal de vida, eu matei ele na picareta, o doutor destinei essa troll, é muito legal de fazer Ficar rindo dos caras, até uma Gull Trooper não viu a gente Desculpa se eu falar a Gull Trooper, mas é a Gull Trooper o nome dela Então bora né, bora cair Então já queria que você deixasse seu like Pela essa trollagem Então bora né, bora que bora E pra cima Todos os caras iam cair em casas Mas a gente não, a gente é diferente A gente cai na estátua A gente não pega loot Mano, 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 se aquele cara não me viu Ó, pronto Agora é só ficar vendo todo mundo passar aqui Ah não, capanga Capanguelis Capanguelis não me vê Cadê todo o pessoal Ah não, mais um capanga Tá zoando Temos até trolando capanguelis Temos até trolando capanguelis Tá fazendo amizade. What? Ah, o cara me viu. Mas então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.